Olá Piratiringa, eu sou o Alexandre Veira e falo em nome da Construtor União, Construtor União que conta com o suporte completo da nossa Construtor Carla, amado. Eu quero convidar você que sonha em ter sua casa própria, você que sonha em construir uma casa em condomínio, para entrar em contato com o número abaixo que é da Carla, para te dar toda a assessoria no que se diz respeito a juntar a sua documentação, aprovar o seu crédito, criar o seu projeto e construir a sua casa própria. Carla, as pessoas que estão nos assistindo, que de repente querem enviar essa documentação via WhatsApp, isso é possível? É possível, 24 horas por dia. Olha só que bacana, então você não precisa se deslocar para poder ter o seu crédito aprovado. Carla, eu não tenho um lote, você tem opções de lote aqui em bairro e condomínio, eu posso contar com essa assessoria? Acessoria completa, nós temos opções nos mais diversos condomínios, todos os bairros da cidade, e nós trabalhamos desde a documentação, elaboração do projeto, construção do seu imóvel, até a entrega da chave na porta. Olha só que bacana, além de pegar carro e moto, ou imóvel de menor valor, e até parcelar a sua documentação entrada em até 12 vezes, a Construtora União constrói o seu imóvel com todos os detalhes, pensando no seu gosto, então você pode participar de tudo isso. Então é isso, fica aqui o nosso recado da Construtora União, espero que você que sonha em ter sua casa própria, entre em contato com os números abaixo, que nós vamos transformar o seu sonho em realidade. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Construtora União